uma colher de manteiga aí se ele ficar um pouco mole vocês podem colocar mais um pouco de trigo quando for maçar aqui o óleo e também quero mandar um abraço aqui pra minha amiga Silvana lá de São Paulo um beijo Silvana tem vídeo novo aí, viu? das minhas rosquinhas e depois eu vou mostrar pra vocês o recheio das roscas, viu? no caso o trigo foi só um quilo, né? um quilo de trigo aqui no caso eu estou usando o trigo fina da massa fina da marca fina mas por que fina? é porque essa massa esse trigo é um trigo bom até quando você vai mexer com ele assim ele é diferente daquele do Dona Benta maravilhoso fica bem, bem como é que eu falo? fica bem leve o pão com essa massa dá leveza no pão, né? dá leveza no pão mas nesse caso se não tivesse essa marca fina poderia ser o Dona Benta mesmo outra marca, né? pode ser o Dona Benta também é ótimo sem fermento, né? o fermento é colocado a massa sem fermento a farinha de trigo sem fermento tem ela também, pessoal tem ela também da massa tem ela também de trigo com fermento, viu? aí no caso não precisaria pôr mais fermento, né? pra bolo normal olha pessoal recapitulando aqui ela colocou é um quilo de trigo cem aliás cem mas foi só oitenta o copo é de cem mas foi oitenta ml de óleo é quinhentos ml ou seja meio litro de leite uma colher bem cheia de manteiga, né? se você tiver manteiga de gado aí melhor ainda mas se não tiver pode comprar aquela manteiga que vem no mercado, né? que ela usou aqui da marca da vaca e uma colher rasa de sal e dois dois sachezinhos, né? de fermento cada um 10 gramas, né? no caso é 20 gramas de fermento a marca que ela usou aqui foi Dona Benta mas aí fica a critério, né? é, deixa eu falar aqui pra vocês você fala assim ela usou o trigo fino e tá usando Dona Benta é porque o fino acabou, viu? mas não tem problema não acabou fina e ficou com o contigo mais mole aí eu tô colocando mais um pouquinho aqui do trigo Dona Benta porque o fino acabou eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pessoal os ingredientes que ela tá usando, né? via das dúvidas como o pessoal reclamou no outro vídeo que não deixou na descrição a gente vai deixar na descrição do vídeo eu te peço aí pessoal se você não for inscrito no canal inscreva no canal ajuda aí é de graça pra vocês ajuda a gente muito deixa eu falar aqui pra vocês acho que meu pão vai sair legal gente porque pão tem que ser tempo quente e aqui onde eu moro na minha cidade tá chovendo demais mas pela textura da massa vai tá bem, viu? aí eu vou colocar ele aqui no tapoé e colocar no lugar que não entra vento viu? e depois eu volto com você com as minhas rosquinhas prontas só lembrando aí que é o mesmo mesmo ingrediente que vai fazer o pão caseiro né é a mesma coisa né só o modelo só o modelo que é diferente o modelo do pão e depois eu também mostro pra vocês também o recheio então beijo e até mais tarde gente aqui tá o resultado do meu pão olha só como ele cresceu tá vendo? agora eu vou colocar ele aqui nessa aqui bem na pia agora eu vou dar uma amassadinha de novo tá vendo que eu falei com vocês o segredo da massa da massa do trigo fina o segredo é esse aqui ó a massa fica linda ela ela ficou amarelinha pra você dar uma amassadinha de neve né pra nós fazer as nossas rosquinhas dar mais uma amassadinha nela eu falei pra vocês que não ia virar mas estou feliz viu com o resultado ó valeu a pena mesmo com o tempo frio mas a massa cresceu agora pra fazer as roscas eu vou fazer o outro com a mulher fazendo aí no vídeo que eu segui ela ó ele tá precisando de socorro quebrou a parte daqui agora eu vou pegar uma faca eu vou dividir dividir essa massa aí você vai com ovelhando de trigo pra não mudar na mesa da filha a Silvana que gosta da minha receita viu ela sempre me pede pra me fazer explicar pra ela a massa do pão ele não tem segredo é fácil só que a minha pia aqui é pequena gente essa pia é um metro e sessenta né mas esperamos que daqui um dia nós vamos ter uma pia em L pra ter um espaço bom né gente eu vou fazer o creme pra colocar aqui nessa massa eu espalho aqui todinho depois eu venho assim com ele depois corto ele eu vou mostrar aqui pra vocês eu acho que é assim eu vou usar uma caixa de creme de leite no recheio eu nunca mas vou fazer assim e um saquinho de leite de coco ralado depois eu volto e mostro pra vocês esse coco ralado é o que? 50 gramas 50 gramas esse leite aqui e o leite 395 gramas isso aí depois eu volto pra vocês mostrando o meu creme da minha rosquinha ok voltei olha aqui aqui tá a massa a massa não creme eu só usei o leite condensado e o coco ralado eu falei pra vocês que era essa caixinha só que eu usei metade deixei metade pra depois eu fazer de novo pra cobrir as roscinhas pra assar pra ela ficar bem douradinha certo? não usei todo não tem que deixar um pouco pra passar a hora que tiver pronta a rosquinha viu? agora vou passar aqui ó gente tem um bolo é bolo que me fala não é que é o nome dele ai esqueci então vou falar errado aqui para que eu lembrar eu falo no próximo vídeo é rocambole? é assim? acho que é assim só que eu não gosto daquele bolo é tipo bolo ele tem um cheirinho de ovo não gosto mas o formato dele vai ser assim viu? ah você vai enrolar e cortar como se fosse um rocambole né? isso mas o que eu vi a mulher fazendo foi assim tem gente que faz esse creme aqui com com maisena e com trigo maisena e trigo? maisena ou maisena ou trigo que não tiver o trigo pode colocar o meio de milho que é maisena sim mas acrescenta mais o que? o mesmo coisa que eu coloquei aqui o leite conversado e o coco ralado ah entendi mas aí quem quiser fazer assim agora vamos lá agora você faz isso isso aí eu vou me ajudar a parte faz isso agora vamos cortar aqui já untei a folga pode juntar a folga com o pão de trigo agora essa pontinha aqui você estira ela e deixa crescer viu gente vai ficar cortando o mokoto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para vocês é de graça pessoal, mas para mim é muito importante que você se inscreva no canal, para que o canal tenha mais relevância. E se você gostar do vídeo, você pode deixar também um like também, pode comentar no canal aí, se fica à vontade. Pergunta alguma coisa ou dá alguma dica também, se você gosta de fazer bolo, entende de bolo, dá algumas dicas também, pode ser. Se tiver alguma dúvida aqui, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Nara, ela responde, aquilo que ela souber, né? Claro. E vamos deixar na descrição do vídeo lá os ingredientes que foram usados, pessoal. E aqui está a minha esposa. A vizinha disse que pudesse pôr um pouquinho de açúcar e um pouquinho de óleo e passar por cima dela, sabe? Com um pincelzinho. Aí quando ela assar, ela vai ficar douradinha, por causa do coco. Vamos lá? Eu coloquei uma colher dessa de óleo. Colher de sobremesa. Você acha que é manteiga, né? Você acha que é manteiga, né? Aqui está meu pincelzinho. Papai, você topou esse pincel, ó, para passar o pano, montar fogo. É ótimo. Então, eu vou usar a mesma manteiga que eu usei na massa do top. Olha só de açúcar, bem pouquinho, você vai ficar muito doce. Uma colher de chá, pessoal, olha. Uma colher de chá. Lembra que foi usada uma xícara dessa aqui, ó. Olha só, sobrou. Eu não coloquei todo o leite condensado, mas se vocês quiserem põe, gostam de vocês. Como eu estava dizendo, lembra que foi usado já nessa massa uma xícara daquela de açúcar. Pessoal, se o sorvete estiver ficando um pouco grande, pessoal, vocês perdoem aí, porque não tem como fazer passo a passo em pouco tempo, né? E tem gente que gosta de parcelar com o ovo, gente, mas você sabe que eu tenho pavor de ovo, viu? Nem nas minhas receitas de pão eu coloco o ovo. Pessoal, vou fazer também um vídeo amanhã, amanhã não, é domingo, né? Agradecendo todos os meus inscritos aí, todas as pessoas que prestigiam nossos vídeos no canal. Agradecimento aos nossos inscritos, as pessoas que prestigiam, na verdade, nossos vídeos, né? Vou fazer um vídeo para vocês. Depois que eu não aguardo já, domingo vocês vão assistir o vídeo, esse vídeo. Que Deus abençoe vocês, e se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like aí, ajude o Joaquim aí, tá bom? Beijo para vocês, se vocês gostaram da minha receita, deixe aí nos comentários. Depois eu volto para mostrar para vocês o resultado das minhas roscinhas. Já estou de volta com o resultado, olha o quanto cresceu as roscinhas. E esse daqui eu fiz formato bolinha, e sobrou mais esse aqui, eu fiz esse aqui, fiz esse. Beijo a todos, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Olha aí pessoal, bolo no forno ainda. Olha aí pessoal, mostrando aqui como ficou o resultado do pão, da rosquinha, né? Do pão. E se vocês gostarem aí, curta. Deixe aí o seu joinha, né? E se não for, ainda inscrito, inscreva pessoal no canal. Alguma consideração aí, nada? Vamos falar alguma coisa aí? Oi gente, aí está o resultado das minhas roscas. Fiquei feliz, porque deu tudo certo. Deus é bom e fiel. Beijo a todos. Grande abraço pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.